Boris Johnson foi a Dublin buscar um entendimento sobre a questão da fronteira entre as Irlandas. Foi recebido de forma calorosa, mas sem resultados. O primeiro-ministro britânico utilizou, no entanto, um tom mais moderado. A União Europeia continua à espera de uma proposta concreta de Londres que garanta uma fronteira aberta. Na Irlanda, e o chefe do governo irlandês deixa claro que essa solução tem de fazer parte de qualquer acordo. O país de Johnson, cada vez mais fragilizado, vai provavelmente ter de pedir o adiamento do Brexit previsto para 31 de outubro, mas ainda não é garantido que Bruxelas aceite.